Manter as estradas seguras e evitar o aumento do número de acidentes são algumas das razões que vão levar a Polícia Militar do Estado de Sergipe a intensificar por meio de uma operação padrão que vai acontecer a partir de hoje, mas quem dá detalhes dessa operação é o comandante do Batalhão de Polícia Rodoviária Estadual o Tenente Coronel Denis Ricardo. Coronel, as pessoas precisam ter consciência porque a polícia vai estar atuando. Exato, as pessoas devem se conscientizar, respeitar as reis de trânsito, porque a Polícia Militar montou um esquema todo especial para esse feriado, porque nós temos dois focos bastante distintos. A região litorânea, onde vai ser policiado de forma bastante intensa e intensiva, testes de quilômetros serão realizados, abordagem a veículos abordagem a pessoas, também coibindo o abuso sonoro e aglomerações que não foram autorizadas. Como as medidas restritivas estão reduzindo, então a Polícia Militar já previu o aumento de fluxo de pessoas. O nosso outro foco também na operação é que na cidade de Nossa Senhora Aparecida lá no sertão do nosso estado vão haver as peregrinações. Apesar de estar abertos de forma total, a Polícia Militar já se preocupou em colocar o policiamento naquela região, para quê? Para trazer tranquilidade e fluidez para aqueles peregrinos que vão até a cidade de Nossa Senhora Aparecida. Então a Polícia Militar reforça que testes de dois quilômetros serão realizados, a verificação revista pessoal e automóveis também serão realizados nesse período. Agora, é sempre bom, a gente está falando aqui, todos os anos acontecem as mesmas orientações, mas nunca é demais lembrar. Para quem pensa em chegar e ganhar as estradas, é sempre bom revisar o seu veículo, verificar os equipamentos de segurança e a documentação dos seus veículos e também dos condutores. Exato. Então, o que é a primeira coisa que o condutor deve pensar? O seu percurso. Então, ele coloca na sua cabeça o seu percurso, pega o seu veículo, leva para o seu mecânico de confiança. Se não der tempo, faça aquele breve checklist que nós já falamos. É o quê? Verificar a situação geral dos seus pneus, se o veículo está devidamente alinhado, balanceado, se os pneus estão calibrados. Não esquecer também do pneu estepe. Verificar o limpador de parabrisas, utilização do cinto de segurança para os veículos automotores, capacete para os condutores de motocicleta, capacete com viseira. Se possível, o motociclista que for pegar a estrada está com roupa fechada, se for possível ainda, sapato fechado, cotoveleira e joelheira. E reforçando o quê? Nesse período, nós sabemos que muitos condutores vão levar suas crianças para a praia e para outras regiões. Então, a utilização da cadeirinha, do assento de elevação, de acordo com o peso da criança. Então, a criança devidamente afivelada ao cinto de segurança. Para quê? Para que se ocorra algum acidente, uma colisão, uma friada brusca, essa criança não se fira nesse período. Então, a Polícia Militar reforça esses cuidados e, principalmente, nós vemos percebido o quê? Muitos condutores, eles não estão portando a CNH. Então, muitas atuações têm sido feitas nesses últimos períodos. Agora, Coronel, em relação a esse porte, tanto da documentação quanto da CNH, existe aquele portal do Detran que informa a documentação digital. mas é obrigado que o condutor tenha esse documento em mão ou disponível? Exato. Então, tem o meio físico, que é o papel, também tem a carteira digital, nós podemos trazer no celular, com aplicativo, não foto com aplicativo. Mas, se por um acaso o condutor esqueceu a sua documentação, o policial militar, ele é capacitado, tem as ferramentas digitais, tanto no celular como consulta, para ele verificar tanto a propriedade do veículo, como se o condutor é habilitado ou não. Então, aquela coisa de ah, não, eu esqueci minha habilitação, nós vamos verificar e aí vamos consultar através do CPF. Se o cidadão tiver habilitação, será liberado. E algumas vezes, Marcos, alguns condutores dizem que não são habilitados ou esqueceram a habilitação, mas estão com a habilitação suspensa. Quando é consultado, é verificada essa situação, então a medida administrativa, a multa é maior e a suspensão vai aumentar mais ainda. Muito obrigado mais uma vez ao comandante do Batalhão de Polícia Rodoviária Estadual, o Tenente-Coronel Dendes Ricardo. E só lembrando para você que está em casa, bote na cabeça que o maior bem que você pode ter não é o seu veículo, e sim a sua vida. Portanto, preserve-a em qualquer circunstância ou em qualquer local. Voltamos aos estúdios.